HANIIIIIIIIIIIIIII NOOOOOOOOOOOOOO O mui da cara preta já chegou aqui na cidade A polícia e vou pegar as crianças à vontade O mui da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que eu vou pegar todo mundo à vontade Sai daí, Dora O boi já foi embora Não precisa se esconder Cuida, cara, vida Agora, gente O boi parou de perseguir a pele Ah, me perseguiu E agora, o que nós faz? Alguém disse pra Dora Que a Peppa, ela foi por cartela mal assombrada Que o boi levou com ela Então, gente O boi tá atrás de nós Então, eu tô chamando aqui a Dora Que ela tá escondida ali atrás da casa Vem, Dora O boi já foi, Dora Não vou não, mal tida Porque Vem aqui, se esconder É comigo Porque o boi Rita pela cidade É, 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 é Oh, no! No! É, 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 é Ah!